Bom dia, meninas, meninos e outros Tudo bem com vocês? Estamos aqui aguardando Ver o Marcinho Ah, tá vendo ali Ninja 1000 Tá aí, galera Vocês viram aí o outro vídeo Não sei se tá no vídeo anterior a esse Ou se tá Desculpa que eu to meio resfriado Ou se tá no início desse daqui Como primeira parte Não sei como é que eu vou fazer a edição ainda Mas Deixa eu passar aqui pra ele Que eu vou avisar ele um negócio É um buraco aqui, ó Ah, não É um buraco gigantesco ali Mas tampado Eu ia mostrar pra ele tomar cuidado numa volta Mas Perdi o raciocínio aí do vídeo Ah, então eu tava falando Não sei se vai tá na primeira parte Ou no outro vídeo Mas A motoca dele, essa Ninja 1000 aí Zerada 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 Agora no No início do rolê Ela estava com 46 km Vai imaginando O pneu ainda com Não vou nem falar que é com cera ainda Porque isso é óbvio Mas ainda tava até com a Com a marquinha assim Da tinta vermelha no pneu Assim, no fim Zerado Não tinha gasto nada ainda Olha que coisa linda Essa aí é aquela que tem aqueles bauletos atrás Assim Como acessório Ele tem Comprou Pegou ela com todos os Os acessórios A gente tava conversando da posição pra pilotar Ele dão Mais alto Assim Muito mais confortável E é uma mil cilindrados Carenada Abri um pouquinho aqui a viseira Tá andando devagar Porque aqui tem muita poeira Mas é isso Parabéns aí Marcinho Pela Aquisição Mais uma vez Eu já fiz um vídeo te parabenizando Mas agora é o primeiro que a gente tá dando Um rolê junto Que te traga muita felicidade Que te dê Muitas emoções Não toca É linda Não sei se vocês conseguem perceber Ali no Cubidão dela Lá um pouquinho mais alta Ah É só olhar a posição dele pra pilotar Quase uma A posição de pilotagem de uma Naked Aí ó Radarzinho de 50 Confortável Pra pilotar Então é isso Pra vocês olharem aí Não estamos de equipamento completo Estamos só de Meio equipamento Lundinha e jaqueta Eu tô com uma botinha Mas não é uma bota Mesmo É uma botinha alpine Mas Simplesinha Não tem muita Proteção não Só Bem justinha no pé Bem amarradinha Pra ajudar um pouco Se tiver alguma queda Desculpa a tosse Mas ela não tá Não é Uma bota que Proteção Ajuda Pra ter um solado Antiderrapante Então Isso ajuda Faz diferença Mas não é uma bota Eu vou deixar Eu vou deixar filmando aqui Eu tô com Outra bateria Pra não ficar Desligando não Esse 3 que é ruim É muita gente Atravessando Pedestres Atravessando Carro Cruzando Aqui é sinistro Você tá aqui Fazendo uma ultrapassagem O cara tá cruzando a pista Já viu A M Tem que ter muito cuidado Durante uma ultrapassagem Porque isso pode dar na Lateral do carro Do nada Estamos esticando Pra tirar A cera do pneu Da motoca Do Marcinho Tá aí Ninja Virada Dá aula Do lado direito Agora Consigo Por exemplo Pegar Não vai pegar Minha moto Não tem jeito Fazer um Um Frame Esse aqui tem muito Pro Acaba Que vai ficar feio Mas eu vou fazer Um Vou pegar um Frame Do vídeo Desse vídeo Lá Mais na frente Aí vai dar pra Virar uma Virar um Print Da hora Pra ele A gente Quando saiu De casa De manhã Não tava Som Tá num tempinho Meio esquisito Não parecia Que ia chover Não Mas não parecia Que ia fazer Esse calor Todo Que tamo Fazendo Tá quente Pra caramba Acho que vai Ficar legal Um print Zinho Aí Pegou Esse pedacinho Aqui Pelo menos Que é Só Mato Aí ficou De fundo Legal Até ali Tava Cidade Não dava Pra fazer Um print Vamos ver Se vai Ficar Bom Esse daí Não sei Ele tava Meio perto De mim Não sei Se pegou A imagem Pegou Ele Completa Tem que esperar Pra ver Se deu Alguma Imagem Legal Degi Segura Dei Segui 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 E é isso aí galera Valeu Obrigado até o próximo vídeo Obrigado Os vaquinhas, vaquinhas, vaquinhas Como eu diria Fabinho Vaquinhas da Hornet Obrigado É print, 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 print Será que deu um print legal? Tomara que sim O cara vive num para-choque no carro 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 Flaux no carro ro O cara vive num para-choque no carro Transcrição e Legendas Pedro Negri